Olá, meu nome é Ricardo Feltrin, você está no canal de jornalismo, entretenimento e de segunda a sexta, às 10 horas, também se torna um canal de humor com o nosso Jornal dos Feltrinos, um jornal que ficou apelidado como Jornal dos Coices. Venha participar para saber por que ele ganhou esse nome. Bom, vamos continuar esse caso escabroso que foi a morte do Antônio Gritzbach, que é considerado o lavador de dinheiro de imóveis, por meio de imóveis do PCC, que no último dia 8 morreu com 10 tiros lá no aeroporto de Guarulhos. É um caso terrível, mas a gente tem que fazer a cobertura dele, porque eu não quero ficar só cobrindo aqui televisão. E esse caso finalmente aí aparece ontem, foi divulgado ontem à noite, divulgado o primeiro suspeito, está aí o nome dele, eu vou mostrar tudo aqui, está sendo procurado 50 mil de recompensa para quem der informações sobre ele. Vou contar todos os detalhes dessa história, mas a gente tem canal para se sobreviver. Então, tem aqui agora, vou trazer para vocês o meu anunciante aqui, minha querida Insider. Nesse mês de Black Friday você vai ter desconto nas compras dessas roupas, tech shirts, que eles amarrotam no corpo. Vamos lá assistir aqui, a minha propaganda do mês aqui. Vamos lá. Tcharam! É mês da Black Friday e eu estou aqui com a minha patrocinadora, a Insider. Eu vou mostrar aqui, você vai ter desconto esse mês em toda a linha, está aqui embaixo, vai ter link na descrição do vídeo, também no primeiro comentário. Você não pode perder, tem todos os tamanhos, gente, desde o PP até o maior. Você pode comprar essa t-shirt, essa tech t-shirt que simplesmente desamarrota no seu corpo, não fica cheiro. Também, eu já sempre mostro, gente, eu adoro a cuequinha da Insider. Já falei, passei anos tentando achar uma cuequinha que eu gostasse. Tem todas as cores, tem também, olha, preta, tem o shorts que eu adoro, que eu já falei para ele, para vocês. Olha, é indestrutível, é absolutamente indestrutível. Então, gente, não percam, está aqui, olha, o meu cupom. É só vocês clicarem aqui. E tem até uma coisa, gente, que talvez a Insider não saiba, vejam, essa roupa, gente, porque vocês sabem, né, quanto mais dura uma roupa, menos ela custa, né? E olha que coisa impressionante. Acho que nem a Insider sabe. Mas, olha, tem quatro meses essa camiseta aqui e, até o momento, ela tem sido absolutamente resistente, heroicamente, até as unhas da gata Isabelita. Está resistindo, olha, está vendo as unhas? Olha. Nada, gente. Continua. Não esqueçam, entra aqui embaixo, no link tem aqui, a cadeira não é resistente, mas a Insider tem sido muito resistente. É verdade, resiste muito bem. Bom, gente, vamos falar dessa história aqui. Está aqui o nome dele, vou dar tudo para vocês aqui. Esse cara chama, olha aqui, saiu todas as informações aí do doutor Guilherme De Rit, o secretário de Segura, França, foi identificado, né, como Cauê, aqui, ele ajudou a eliminar, então, né, o, deixa eu colocar aqui, né, é, Gritzbach, deixa eu ler aqui para você o que que o doutor De Rit falou, identificou o nome do cara, então, olha aqui o que o doutor De Rit falou. Ele chegou uma hora antes do pouso de avião, né, ficou lá, Cauê do Amaral Coelho, 27 anos, né, foragido, chegou uma hora antes do pouso do avião, que estava o Vinícius, ficou com o celular lá, e um pouco antes de o Gritzbach atravessar ali a rua, aquela, ali do terminal, saiu do terminal 2, né, cadê o terminal 2, eu tenho também aqui, saí daqui do terminal 2, um pouco antes dá para perceber que esse cara liga, a secretaria de Segurança não mostrou essas imagens, né, então ele aponta para o Vinícius, eles perceberam assim que um pouco antes dos disparos ele aponta para o Vinícius, mostrando para os caras que estavam no gol parados atrás de um ônibus da GCM, então, segundo a Secretaria de Segurança, ficou clara a participação dele, que é estratégica e que, por isso, já foi solicitada a prisão temporária como coautor, né, desse, dessa morte horrível. O doutor Guilherme, então, divulgou aqui mais, né, abre aspas, chegou essa informação para a gente, mas muito rasa, né, de que ele teria saído fora de São Paulo, né, teria, inclusive, ido para o Rio de Janeiro, ele falou, claro que a gente não descarta, toda a informação é válida, mas não tem nenhum indício ainda muito forte de que ele esteja fora do estado de São Paulo, então, é o fim dele, né, não sei se vocês viram também, depois eu vou fazer um vídeo, gente, a Patrícia Calderon, colaboradora do UOL, fez uma matéria maravilhosa sobre a família do motorista, que a gente não está fazendo matéria, é uma injustiça, até a insensibilidade desse canal, tem que ser feita uma matéria sobre o motorista do Uber, que, infelizmente, veio a falecer, dá para perceber ele correndo junto, ele foi baleado nas costas, isso acontece ali no dia 8 de novembro, ele morre, acho que 18 horas depois, infelizmente, né, cheio de dívida, tem uma criança de 3 anos, um menino de 20 anos, mais uma menina, parece que, de 13, a esposa é funcionária pública, ganha dois salários mínimos, é uma matéria muito, muito tocante, ele tinha acabado de comprar, gente, o carrinho dele, depois a gente faz, então, vamos lá mostrar aqui, a namorada do Gretzbach, eu não vou mostrar a cara dela, está todo mundo publicando, gente, sabe, ela postou, né, ela colocou uma homenagem a ele, também emocionante, falando que apaixonada por ele, né, eu não vou colocar o som aqui, gente, só vou mostrar uns trechinhos aqui para vocês verem, ela postou, deixa eu colocar para vocês verem aqui, muito, muito linda ela, né, muito corajosa de fazer isso, falou que vai amar ele para sempre, está aqui, eu peguei, roubei do Instagram do meu querido Reinaldo Gotino, está lá no Instagram dela, eu não quis entrar, né, para não ser desagradável, está fechado o Instagram dela, né, acho que ela realmente gostava dele, né, bom, enfim, pelo menos é o primeiro identificado aí dessa história, esse Cauê, vamos falar, né, o Cauê de novo, então ele estava lá, Cauê do Amaral Coelho, estava lá no negócio, tem dois mandatos de busca, né, e determinou a prisão temporária dele, lembrando que ainda tem 13 policiais, sendo oito policiais civis, oito policiais civis, cinco policiais militares, parece que dentro desses também tem um operador de telecomunicações da polícia civil, ainda não está descartado, ainda não está descartado que houvesse um outro olheiro dentro do avião que tenha viajado com ele, o que é curioso, gente, é que o PCC, se é que foi o PCC, poderia ter eliminado ele, então, vocês lembram que no começo todo mundo falou assim, não, é batata, foi o PCC que acabou com ele, certeza, aí a gente descobre que nove dias antes disso daí, né, do fim dele, morto com dez tiros, gente, dez tiros, dois tiros no rosto, um nas costas, um no tórax, um entre a cintura e a costela, quatro no braço direito, um na perna direita também, eles atiraram numa distância mais ou menos de 4, 5 metros, né, AK-47, e ainda deixaram, agora a polícia está fazendo exames, né, de DNA para coletar, para descobrir, né, não sei, vocês sabem, né, todo o sistema carcerário do Brasil, todos os bandidos que já foram presos alguma vez, existe não só impressão digital, como hoje também existe, em muitos casos, né, milhões de casos, milhares, né, banco de DNA, então, para tentar reconhecer, eu não entendi, primeiro, por que que os criminosos deixaram as armas, segundo, essas armas foram desviadas aí, do, do meio público, então, lembra, todo mundo falou, é PCC, batata, não tem outra coisa, não tem outra, aí a gente descobre que ele denunciou policiais, civis, né, nessa delação aqui, na corregedoria, nove anos, nove dias antes, aí a gente descobre que uma hora e meia, depois dele fazer essa denúncia, a delação dele já tinha vazado, para os, para os policiais que tinham sido delatados, então, daí surge essa história de que, olha, tem mais esse daí, daí descobre também, que tinha um cara lá em Maceió, para onde ele viaja com a, a namorada, que estava devendo seis milhões para ele, e daí dá aquelas joias por mais um milhão, né, aí a gente descobre que ele também era giota, e que tinha um monte de gente devendo, né, como esse cara devendo milhões e milhões, e que os devedores, obviamente, queriam que ele morresse, né, seria ótimo, né, como foi ótimo, e aí está surgindo o nome de uma outra pessoa, que é um corretor de criptomoedas, que também foi acusado da morte daquele tal de cara preta, lembra? que o Greitzbach, ele é acusado de ter matado o tal do cara preta, e do tal do sem-sangue, que era motorista, que eram caras lá do PCC, caras poderosos, né, o sem-sangue era o tal do motorista, esses apelidos que são, eu já li, inclusive, que é uma forma de humanizar a bandidagem, ao usar esse tipo de apelido, havia um sociólogo falando isso, que seria errado, seria o certo falar o nome deles, sem usar os apelidos. Tá bom? Então vamos continuar essa cobertura aqui, vocês não esqueçam aí, que esse mês também, como eu disse, né, não faz mal a notícia que a gente dá, mas infelizmente é como o jornalismo funciona, né, com patrocínio, então não esqueçam que esse mês aqui, vocês têm a Black Friday, tem descontos diversos aqui, e que você pode clicar aqui no meu, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixo, e você coloca o meu cupom, e vai ter um desconto generoso aí, nas suas compras da Insider, você pode dar de presente aí, antecipados de Natal, tá bom? Vamos continuar nesse caso aqui, né, eu bem que não queria, mas vamos ver até onde vai, como eu disse, eu já desconfio que esse caso não vá muito longe, né, porque começou a envolver policiais, policiais milionários, né, aqueles que ganham 5.504 reais por mês, e tem uma loja que vende até Mustang e Jaguar.